Bom dia, senhoras e senhores. Atenção para a realização da sessão pública da concessão da BR-364-365, Goiás, Minas Gerais, no trecho entre o entrocamento com a BR-060, Jatai, Goiás, e o entrocamento com a LMG-479, com o Torno Oeste de Uberlândia, Minas Gerais. A sessão pública seguirá conforme regras digital. A seguir resumidas, as proponentes deverão ser representadas por suas participantes credenciadas. Ao início da sessão, a comissão apresentará as propostas econômicas escritas das proponentes aptas. As propostas deverão indicar o valor em reais, com cinco casas decimais. Deverão ser iguais ou inferiores à tarifa básica de pedágio máxima, configurando-se este um leilão de deságio. E serão classificadas em ordem crescente, ou seja, a melhor classificada será a proposta de menor valor. Após o recebimento, será realizada a abertura, a verificação de propostas válidas e essas serão lidas publicamente e classificadas. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor, entre proponentes brasileiras e estrangeiras, terão preferência às proponentes brasileiras. Caso persista o empate, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas. A primeira proponente sorteada será considerada a melhor classificada dentre as empatadas. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a vencedora será imediatamente informada por mim, em nome da comissão. Posteriormente, será realizada a cerimônia de batida de martelo, com a vencedora e a coletiva de imprensa pela ANTT. Atenção para a realização da sessão pública da concessão da BR-364-365, Goiás, Minas Gerais. Não serão aceitas propostas superiores à tarifa básica de pedágio máxima de R$ 7,02. Estão aptas a participarem da sessão. Proponente Eco Rodovias, Concessões e Serviços S.A., representado pelo BTG Pactual. Proponente Silva Ibertoli, Empreendimentos e Participações Societárias S.A., representado pela corretora Necton. E proponente Consórcio EI 364-365, representado pela corretora Guide Investimentos. Neste momento, a comissão irá conferir a inviolabilidade dos volumes 2, Proposta Econômica Escrita, com as proponentes que tiveram como válidos os documentos do volume 1, Garantia de Proposta. Então, dessa forma, convido as proponentes a observarem aqui junto à comissão a inviolabilidade dos documentos. Dessa forma, seguindo a sequência, a comissão entrega o volume 2, Proposta Econômica Escrita. Passarei a abrir o volume, entregue, avaliar e ler a proposta. Passarei a abrir o volume 2, Proposta Econômica Escrita, com as proposta Econômica Escrita, com as proposta Econômica Escrita, com as proposta Econômica Escrita. Passarei a abrir o volume 2, Proposta Econômica Escrita, com as propostas 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 Econ UEI, representado pela corretora Gai de Investimentos. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 5,82673. Repetindo proposta do consórcio UEI, representado pela Gai de Investimentos, R$ 5,82673. Por favor, comissão, entrega do segundo volume. R$ 5,82673. R$ 5,82673. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 4,69364. Repetindo proposta entregue pela proponente Eco Rodovias Concessões e Serviços S.A., representado pela corretora BTG Pactual. Valor de tarifa básica de pedágio, R$ 4,69364. Peço a comissão, por favor, a entrega do último volume 2, referente à última proposta. Por favor. Por favor. Amém. 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 Em nome da comissão declaro fechado. Amém. 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 Obrigado. Mais uma vez. Vamos lá, mais uma. Congela a imagem, congela a imagem. Obrigado. 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 Obrigado.